Fala galera Marvete, as notícias de hoje são Imagem da vilã de X-Men Fênix Negra Atrizes de Marvel pedem filme feminino E Feige sempre sonhou com a Tia May descobrindo a identidade do Peter Então, essa é uma foto da maravilhosa Jessica Shanstein como a vilã de X-Men Fênix Negra A indicada ao Oscar duas vezes nos traz até a confiança de que o resultado será bom A imagem divulgada pela revista Empire mostra a vilã encarando Charles Xavier E pela cara está com a bunda na sirine O Moores aponta que a vilã seria Lilandra Neramani, a princesa do império Chi-Ar Não sei como se pronuncia isso, mas a atriz negou tudo A única coisa que a gente sabe é que ela será um alien com o poder de se transformar Característica bem clara de um escuro A mesma raça que vai dar as caras em Capitã Marvel Veremos Chastain fazendo mais uma baita atuação em 1º de novembro de 2018 O primeiro filme solo de uma heroína do MCU chega apenas em fevereiro de 2019 Mas as atrizes querem mais Karen Ginnon, ou nebulosa, contou uma história bem interessante Ela disse que a atriz de Capitã Marvel falou Nós deveríamos nos encontrar com o Kevin Feige dizer para ele fazer um filme só com as mulheres da Marvel Então elas fizeram um grande grupo e foram falar com um vulgo todo poderoso do MCU Ele ficou tipo Isso seria fantástico, mas não confirmou nada Será que ele disse isso apenas para ser educado? Ou realmente a cabeça dele explodiu de ideias naquele momento? Teremos heroínas reunidas em Vingadores 3 e 4 que saem respectivamente em abril de 2018 e o outro de 2019 Enquanto tem algumas pessoas reclamando do final de De Volta ao Lar Dizendo que pode ser um problema no roteiro ou algo mal jogado na hora Tome essa bomba Isso veio de Kevin Feige, nada de uma ideia prematura Ele já tinha pensado isso há quase 10 anos atrás Para confirmar isso, um usuário do Reddit conseguiu achar uma entrevista dele de 2008 Feige disse mais ou menos isso Eu leio quase todos os quadrinhos da Marvel, é uma lição de casa, uma pesquisa e também uma diversão para mim Um dos meus favoritos é o Homem-Aranha, nas mãos de Joe e Michael Meu momento favorito é quando a Tia May descobre o segredo de Peter Agora é a minha missão colocar isso nas telórias Eu prometo Será que aquele final de Homem-Aranha vai ser explorado em Guerra Infinita? Só saberemos quando o filme chegar por aqui, dia 26 de abril de 2018 E por hoje é isso galera, deixa um like se você gostou das novidades Inscreva-se no canal e não se esquece de ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo Segue a gente nas nossas redes sociais e entra no nosso grupo no Facebook Os links estarão aí na descrição Valeu!